Manaus é uma cidade paradoxal, é uma cidade pequena e grande. É paradoxal porque ela é pequena para os patrões das demais capitais, mas é grande comparada com relação ao seu próprio estado. Por que isso? Porque Manaus concentra mais do que 50% da população de todo o estado do Amazonas, fazendo com que as atenções do estado com relação à saúde pública se concentrem basicamente na cidade de Manaus. O curioso é que quem passa todo dia pela Avenida Maripiranga não tem ideia de que ali do lado, no 28 de agosto, morre todo dia gente que não deveria estar morrendo. De acordo com levantamentos feitos pela Defensoria Pública, se identificou que na rede pública do estado do Amazonas falta tudo. Está faltando medicamento, está faltando insumos materiais, está faltando pagamento para os profissionais médicos, está faltando pagamento para o profissional de saúde, está faltando, em suma, quase todo equipamento e medicamento necessário para o atendimento da vida na cidade de Manaus. Aqui na nossa cidade, de acordo com o que nós observamos, a existência de qualquer sinistro que possa acontecer a qualquer pessoa acaba significando praticamente uma sentença de morte. Por que? Quem sofre um acidente e trauma é a doença do século, no caso aqui na cidade de Manaus, que muitas pessoas precisam de moto para se locomover, acabam encontrando um sistema público que não possui às vezes gesso, que não possui gás, que não possui pino, que não possui tala e às vezes não possui médico. Tudo isso por quê? Apesar de todos os anúncios do governo de que existe um investimento muito grande em saúde, esse investimento em saúde acaba não se refletindo ali onde mais se necessita. Nos nossos levantamentos têm identificado que diversas pessoas se encontram aguardando no calor mais extremo lá no Platão Araújo. A nossa unidade tem observado que dentro do 21 de agosto, a gente aguardando nos corredores, então nos recursos próximos de onde se tem o tráfego de lixo hospitalar. O nosso levantamento tem identificado que dentro do hospital João Lúcio existem pessoas que aguardam há meses por cirurgia. Imagine-se o caso de uma senhora aguardando há mais de três meses uma cirurgia para tratamento de aneurisma cerebral, que só pode acontecer ano que vem. E isso mostra bem a tônica de como é que está a situação da saúde no estado do Amazonas. E apesar de todas as ações que existem em todo o sistema judiciário envolvido, porque todo o sistema judiciário compreende algo muito mais do que o judiciário, compreende a atuação dos ministérios públicos e compreende a atuação do Tribunal de Contas e das Procuradorias, mas a Defensoria Pública também é parte desse sistema e a Defensoria Pública também é cobrada a tomar providências. A Defensoria Pública tem um problema enorme, que a Defensoria Pública é muito pequena para as grandes demandas que existem. Até porque a Defensoria Pública é muito recente nesse panteão do judiciário. A Defensoria nasceu em 88. E aqui no estado do Amazonas, a Defensoria com corpulência necessária só acabou surgindo nos últimos anos, mas ainda no ano de 2013, com o acréscimo de novos valores aos colegas. Mas ainda assim, sofremos com o orçamento apertado. Mas isso não é desculpa, porque nós não possamos tomar providências. E tendo consciência de uma crise que vem aumentando já desde o ano de 2015, e uma crise que não é só do estado do Amazonas, evidentemente, e a crise que nós falamos não é crise somente financeira, é crise com relação à governabilidade. Porque nós acompanhamos já, por exemplo, no Rio de Janeiro, as situações de hospitais no ano passado, onde tiveram fechamento de portas. E vem agora mostrando que a ausência de gestão tem acompanhado isso. Cara, no estado do Amazonas, inclusive pelas notícias que são divulgadas pelos noticiosos, mostra que a situação pode não ser diferente. Afinal de contas, de acordo com a Operação Mas Com Maus Caminhos, o recurso da saúde tem se utilizado para outras finalidades. O fato é que a população não encontra o atendimento que o dinheiro público que se mostra destinado para isso não apontou. Essas medidas precisam ser tomadas o quanto antes. Cui Barbosa já falava há muito tempo que o pior criminoso não é aquele que faz o mal, é aquele que, podendo fazer o correto, não toma providências. Nós não vamos deixar de tomar as providências, a defensoria pública tem a sua obrigação. E o fato é que as medidas contundentes precisam ser tomadas, porque a medida muito mais séria ainda é submeter a população a tratamento desumano degradante. Porque o que a população vem encontrando hoje dentro do sistema hospitalar público é justamente aquilo que a Constituição proíbe, tortura.